Fala galera, feliz e tranquilo, eu sou o Corujinho e sejam muito mais, muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo de casal apocal... Casal apocalipse não é, abandonados no apocalipse, porque todo mundo foi embora, todo mundo foi de férias, eu fui o único que fiquei aqui, porque eu amo vocês de coração, tá? A Laura, a Laura foi sair de férias aí, entendeu? Agora o Turbo, o Turbo também tá aí, deve estar dormindo agora o Turbo, tá? E só eu que tô aqui, jogando com vocês, porque eu amo vocês de verdade, tá bom? Eu amo vocês de verdade. Família, no último episódio o negócio foi muito louco, né? Vocês viram que a gente teve aparições de monstros bizarros, como um zumbi tanque, e também a gente demoliu o nosso bunker, porque a gente tá com um projeto novo de fazer um bunker muito mais legal do que a gente tava querendo fazer. A gente fez até uma plantação da hora, né? Uma plantação meio que é um... uma plantação com um teto de vidro, pra meio que iluminar as plantinhas nascerem direitinho, é meio que uma fazenda subterrânea, e é basicamente isso que a gente vai começar fazendo o nosso bunker daqui pra frente. Só que hoje, como eu estou sozinho, eu não tô nem com a Laura, eu tô praticamente divorciado, gente, porque, ó... E nem com o Turbo, o que que a gente vai fazer? É o seguinte, é... eu tava dando uma olhada por aí, né? Eu criei outro helicóptero, porque o Turbo deve ter roubado outro helicóptero. Tem uma aranha dentro do meu helicóptero, e ela tava tentando roubar, eu não sei... Sua desgramada, você fez o quebra meu helicóptero? Mas ok, fica tranquilo, é só colocar no chão, né? Creio eu. Né? Ah, tá, que bom que é só colocar no chão. Nossa, já acabou a gasolina do helicóptero. Nossa, é uma sacanagem ficar usando balde de lava, galera, porque é difícil de pegar, eu não sei... Eu tive que ir lá embaixo na mina, pegar a balde de lava, pra mim, trazer pro helicóptero já tá acabando. Eu tava dando uma andada por aqui, pra verificar um pouco nas cidades, pra ver se a gente encontra loots pra nossa munição, porque vocês sabem que não tem como fazer munição. Bom, pelo que eu sei, não tem como. Se vocês sabem, se vocês souberem um jeito de fazer munição sem precisar pegar no loot, coloquem aí nos comentários, porque eu pesquisei, eu olhei, tentei achar o crafting de munição, e não consegui achar essa bagaça, e não existe. E eu rodei, rodei as cidades, e consumiu os loots. Não tem mais loots, família. Eu tava dando uma olhada por aí, não tem cara, como que a gente vai fazer um arsenal de armas sem munição. Ah, é sacanagem, infelizmente, eu não sei o jeito de craftar, e eu não tô achando mais munição. Mas, o que que a gente vai fazer hoje, galera? Vamos aproveitar que a gente tá sozinho, e eu tenho um projeto muito da hora pra fazer. Aliás, deixa eu ver se a gasolina tá acabando. Não, não, tá tudo bem. Dá pra gente sair voando tranquilo ainda. O que que eu quero fazer, galera? Eu tava pensando assim, entendeu? Porque eu queria, já que a gente não tá com armas o suficiente, e pouca coisa pra se defender, então não tem como sair explorando por aí, certo? Assim, de bandeja. Porque a gente pode acabar morrendo, e só com arma de corpo, assim, corpo a corpo, é meio perigoso, né? Porque vocês sabem que a gente tá no hardcore, e pra quem chegou agora, e é novo na série, a regra é muito simples. A gente tá no apocalipse, no modo hardcore, e se a gente morrer, a série simplesmente acaba. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra isso não acontecer, então a gente tem que evitar ao máximo de sair pra fora, e ficar de bandeja, assim, pros zumbis, né? E a gente, a nossa ideia era conseguir um arsenal de armas, pra conseguir explorar mais a localização que a gente tá. Mas, infelizmente, a munição que a gente tinha acabou, e eu não tô mais encontrando loot de munição. A gente consegue fabricar as armas, só que a munição não. Qual que é o sentido disso? Eu não sei. Deve ter algum jeito. Se vocês souberem, por favor, coloquem os comentários, porque eu rodeei a letra, né? E não encontrei nada, entendeu? Mas se vocês puderem me ajudar, eu agradeço demais, meus lindos. Mas ok, família, o que a gente vai fazer hoje? Vamos aproveitar que a gente tá com pouca munição. A gente tá zero munição, na verdade, né? A gente não tem nada pra se defender. Eu pensei numa coisa. Bom, eu sei que a gente consegue... Pô, trem, deixa eu subir aqui. Pera aí, eu vou subir por aqui, ó. Perfeito. Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Nossa Senhora, tô ruim, hein? Aí, perfeito. O que eu quero fazer, galera? Eu sei que tem como a gente fazer helicópteros de combate. Na verdade, a gente tem um, só que ele tá desarmado. Ele não tem armas com ele ali. A gente também tem como fazer o quê? A gente consegue fazer aviões de combate, aviões caça de combate. Então, pra gente ter todo esse arsenal de aeronaves, a gente precisa ter um aeroporto, ou seja, uma base aérea. E é exatamente hoje que a gente vai fazer ela, galera. Eu vou fazer até um hangarzinho, a gente vai fazer os aviões. Cara, vai ser muito da hora. Só pra demonstrar pra vocês que tem como fazer isso, deixa eu tentar fazer uma arma pra esse helicóptero. A única coisa que vai faltar mesmo é flecha. Mas, já vai dar pra entender como que funcionam as armas no helicóptero. Só que antes eu preciso de arco. Deixa eu pegar aqui, ó, um arcozinho. Ok. A gente vai precisar de ejetor. Ok, já temos o arco. E agora... Aí, perfeito. Já fizemos aqui o ejetor. O que a gente faz com ele? A gente vem aqui no helicóptero e clica com o ejetor nele. Olha que da hora que vai acontecer, galera. Bum! Olha... Eita, o Fenton! Filha da mãe! O Fenton entrou no helicóptero! Filha da mãe! Sai do meu helicóptero! Olha que desgraçado, galera. Pilantra! Maligno! Olha! Filha da mãe! Mas eu acho que já deu pra entender como é que funciona, né, galera? A gente coloca ele aqui no chão. Ele tem até as arminhas bonitas. Olha lá, que legal! Nossa, cara, esse Fenton tá me dando um ódio, galera. Tá me dando um ódio. É porque a gente não achou uma ovelha pra fazer uma cama, entendeu? Tem como fazer com linha, né, Alan, no caso, né? Só vir aqui, ó, fazer a lãzinha. Eu não tinha pensado nisso, mas ok. Depois a gente faz isso. Mas perfeito. A gente consegue armar as nossas aeronaves pra sair metralhando os zumbis pelos ares, gente. Ou seja, a gente consegue ter uma base aérea de verdade que funciona. A gente consegue ter aviões de combate pra sair explorando por aí. E ao mesmo tempo, metendo bala nos zumbis, mano. Tem coisa mais da hora que isso? Não tem. Então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Ok, família, preparados? Ah, já amanheceu. Já peguei aqui meus kits médicos e as bandagens, porque é muito perigoso sair lá pra fora. Deixa eu colocar aqui a gasosa no helicóptero. Perfeito. Vamos dar uma sobrevoada pela área e pra ver qual que é o melhor lugar pra gente fazer esta base aérea, galera. Eu acho que ali na frente, família, é bem melhor. Por quê? É um campo aberto e é mais facinho da gente pousar, né? Porque se a gente colocar ali logo do lado da base, é meio complicado porque a gente vai ter que tirar todas aquelas árvores, vai ter que tirar aquela montanha, tem os prédios lá na frente, então é meio complicado de ficar pousando avião por ali. Agora, essa areazinha aqui, ela tá boa até, né? Porque, tirando essa ravina, mas eu acho que a gente tem terra o suficiente pra tampar ela. Mas aqui, ó, o que a gente vai ter que fazer? Só vai ter que dar uma planadinha, tirar aqui as árvores e pronto, e colocar a pista. Eu tava pensando em fazer pista de terra mesmo. Assim, tá vendo? Botar a terrazinha no chão só pra representar a pista, porque a gente não tem bloco suficiente pra fazer a pistinha bonitinha do jeito que a gente quer. Então, só como um começo, a gente já pode fazer desse jeito. Só que, antes da gente fazer isso tudo, a gente vai ter que limpar essa área aqui. Eu tô pensando em cercar ela, porque não tem como a gente ter uma base aérea lotada de zumbis. Então, a gente vai ter que fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com o nosso bunker. A gente vai ter que cercar e colocar um muro alto em volta da nossa base aérea, pra não ficar entrando zumbi. Porque, o que eu quero fazer também? Eu quero meio que juntar a base aérea com o nosso bunker, né? Pra gente ter meio que uma passagem já pra ir direto pra base aérea e os dois já ficarem juntos e ser uma coisa só. Pra não ficar algo, pra gente ficar precisando sair da base, indo pro bunker. Eu quero cercar ela, juntar com o nosso bunker, pra virar um cercadinho só. Entendeu? Porque vocês viram aqui, ó. Não para de nascer zumbi. O zumbi... Porque a gente... Primeiramente, porque a gente tem uma cidade ali do lado, né? E vocês sabem que na cidade dá muito infectado. E onde tá escuro também dá. Ou seja, a gente vai ter que fazer um baita de um cercado pra gente se proteger da cidade apocalíptica que tem ali na frente. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer é o quê? Trabalhar muito. Ixi, eu não tenho machado. E eu vou ter que tirar essas árvores daqui. Nossa senhora. Peraí, só deixa eu matar esses zumbis aqui. Pelo menos eu tenho madeira. Vou pegar madeirinha aqui. Tirar daqui. Ah, tem mais zumbi vindo aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu jogar fora aqui os potinhos. Calma, calma. Não posso morrer agora, pelo amor de Deus. É muito infectado, galera. Tá vendo que não dá certo pra gente sair explorando por aí sem arma? É muito difícil, ó. Olha que saco. Mas ok, perfeito. A gente vai fazer o seguinte agora. Primeiro que eu quero fazer, a primeira coisa que eu quero fazer é limpar a área. Só tirar as árvores daqui, né? Eu tenho que fazer uma... Um machadinho pra mim. Eu tenho ferro aqui. Pô, eu não trouxe nem ferro. Ah, mas aí eu tô de sacanagem, né? Aí eu lesei. Aí eu lesei demais. Vamos fazer, então, de ouro mesmo. Bom que ele quebra rápido. Então eu já vou fazer dois aqui, porque em si o machado também quebra rápido. Então eu deixo quebrar aqui bonitinho. Olha, quebra rapidão a madeira, ó. Ó. Ih, fi. Não piscarem de olho, isso aqui tá limpinho. Galera, terminamos. Finalmente. Terminamos não, né? Terminei, né? Porque eu tô sozinho. Mas ok. Agora que eu vou fazer o seguinte. Só falta essa partezinha aqui, ó. Preciso tirar tudo isso aqui primeiro. Tá vendo, ó? Toda essa área tem que ser cavada, tem que ser planada, porque senão o avião não porza. Eu quero fazer a pista bonitinha, retinha. Só que eu já vou deixar assim, ó. Tá vendo? Pra mim tem uma ideia de onde vai ficar a pista. Eu quero a pista bem aqui, ó. Então eu vou colocar um, dois, três. Um, dois, três. Acho que desse tamanho tá bom, né? Ah, desse tamanho eu acho que tá bom. Vou colocar mais um aqui pro lado, mais um aqui pro lado. Aí, perfeito. Desse tamanho tá legal. Eu vou cercar uma área. Meio que demarcar, no caso, uma área. De onde que ela vai... Até onde ela vai ir, no caso, né? E demarcar também a largura dela, pra mim não esquecer. Então eu venho até aqui, ó. Nossa, cara, isso aqui é um saco. Eu odeio grama, gente. Vocês não têm noção. Vai aqui, perfeito, ó. Ok, agora eu vou dar uma vortinha. O tamanho da pista não vai ser esse aqui, tá? Porque você quer que tá muito pequeno. Eu quero uma pista bem maior que essa. Mas só pra mim dar uma demarcadinha. Só pra mim saber onde é que ela... Qual que vai ser a largura dela? No caso, acabou de acabar a minha pá. Mas já dá pra ver onde ficou demarcado, ó. Ela vai começar aqui. E vai até lá no carcanhar do Judas, entendeu? Mas vai ficar um lugarzinho bem bonitinho. Vai ficar simples, vai. Vai ficar bonitinho. Pelo menos, ficando bonitinho, a gente aceita. Vou colocar um hangarzinho desse lado aqui. Outro hangarzinho desse lado aqui. Vou colocar até uma torre de comando. Negócio vai ficar chique no último, galera. Só confia no Corujinha, que o Corujinha tem estilo. Só dá uma olhadinha de como é que vai ficar a nossa base aérea. E aí sim que a gente já terminar, tiver pelo menos o projetinho. A ideia de como ela vai ficar. Aí a gente começa a fazer os aviões. A gente começa a fazer as armas dos aviões. Pra deixar eles paradinhos nos hangares. Que aí na hora que a galera voltar de férias. Na hora que o Turbinho tiver que ficar com a gente. Na hora que a Laurinha tiver que ficar com a gente. A gente sair voando por aí. Explorando e metralhando a zumbizada. Família, vamos dar uma olhada de como tá ficando? Cara, tá ficando muito da hora. Já vou avisando pra vocês que eu dou um trabalho desgraçado. Cara, tem um trabalho que vocês não estão entendendo. Eu nunca fiz tanta pá na minha vida. É sério. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a nossa base aérea. Aqui no casal Apocalipse. Primeiro eu tenho que colocar gasolina. Nossa, que sorte. Que sorte que eu tenho gasolina aqui ainda. Mas ok. Agora sim, vamos mostrar como está ficando a nossa base aérea. Aqui no casal Apocalipse. Olha isso daqui, familhinha. Caraca, tá ficando da hora, né? Ó, ó que chique. Vai tirando, moleque. Eu sei que não ficou muito grande assim. É que tipo assim, é difícil, tá? É difícil. Ainda mais sozinho, eu fiz um milagre. Eu coloquei até a iluminação da pista pra gente conseguir ver de longe, ó. Se a gente estiver vindo de longe, a gente vai conseguir ver onde a pista tá. Agora o que falta a gente fazer? Ó, sem contar que a gente fez até a marcação dali onde vai ficar os hangares. E essa parte aqui onde não tem hangar, que tem uma pistinha pequenininha. É esse lado aqui onde eu tô olhando, ó. Pra esse lado que eu tô apontando. Essa pista aqui não é uma pista, é meio que um lugar onde taxia e onde vai ficar a nossa torre de controle. Agora a gente tem um problema. Vocês viram que tá lotado de zumbi, né? Então, é este que é o grande problema. Por isso que eu falei pra vocês que a gente precisa urgentemente, depois de fazer a base, quando a galera voltar, na hora que a Laurinha e o Turbin estiverem aqui, a gente conseguir cercar toda aquela área da base aérea. Porque senão... Eita, tá acabando até a minha comida aqui. Mas voltando. Senão vai acabar lotando de zumbi e a gente não vai conseguir nem chegar perto dessa base e a gente não vai conseguir nem usar a base. Então a gente precisa cercar ela de um jeito ou de outro. Só não vou cercar ela toda hoje porque vai dar muito trabalho, tirando que eu tô sozinho. E sozinho não tem como fazer muita coisa, né, galera? Portanto que hoje o episódio tá bem pequenininho por conta disso. Mas eu não queria deixar vocês sem episódio, mas... Bom, a gente aproveitou até pra adiantar algumas coisas. Caraca, cresceu rápido. Olha o tempo que a gente tava fazendo a base. A nossa plantação inteira já cresceu, família. Olha isso aqui. Só pra vocês verem o tempo que a origem tava gastando pra fazer a base. Foi trabalhoso, tá? Eu quase derramei lágrimas e suores do meu corpinho lindo, tá? Ficou complicado. Mas ok. Perfeito, galera. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos começar a construir os nossos aviões. Eu quero construir pelo menos um hoje. Só que parece que precisa de ferro, né? Poxa, agora que eu lembrei aqui, a gente não precisa do ferro exatamente, né? A gente tem uma hélice sobrando. Ah, e o helicóptero acaba com a gasolina, tá? Por isso que ele parou ali em cima, família. Mas ok. Agora vamos fazer aqui nosso helicópterozinho, porque já que a gente já tem uma hélice, se eu não me engano, pra fazer o avião, a gente só precisa de uma hélice, né? Não precisa de duas, porque avião não usa duas hélices. Depende do avião, no caso, né? Mas ok. Vamos colocar aqui. Se eu não me engano é sete. Aqui, viu? Já dá pra fazer um avião. Ó. Vamos fazer isso aqui? Bora. Aê, pronto. Já temos um aviãozinho em mãos. Ó que da hora. Conseguimos fazer um avião. O que vai faltar agora, no momento mesmo, vai ser o... O raio do motor do avião. Mas se eu não me engano, a gente consegue tirar do helicóptero pra gente testar. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui mais teia. E... Mais teia não. Mais linha, mais madeira, pra gente fazer... E mais redstone. E... Cadê a mesa cobblestone? Que a gente tava lutando de cobblestone. Que saco, cara. Ficar voltando pra nossa base pra pegar material. Nossa, um negócio chato. Mas tá bom. A gente quer fazer agora, galera, um ejetor pra gente colocar no nosso avião pra ele virar um avião de combate. Entendeu? Então deixa eu procurar aqui, ó. Pedra pra caramba. Isso aqui que a gente precisa. Perfeito. E agora a gente consegue fazer o raio do nosso ejetor e colocar o aviãozinho no chão. Eu vou ver se eu consigo tirar o... O motor desse helicóptero pra gente conseguir usar ele no nosso avião, né? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Ó, nosso aviãozinho. Nosso aviãozinho. Ó, ó, ó. Olha o nosso avião, galera. Que chique. Vai tirando corujinha. Agora sim, galera. O que que vamos ter que fazer agora é o seguinte. O ejetorzinho, no caso, né? Deixa eu colocar aqui bonitinho. Fazer o ejetor. Ejetorzinho aqui. Opa. Ejetor aqui. Ô, meu filho, eu quero pegar o ejetor. Aí, obrigado, tá? Aí, perfeito. Agora a gente vem aqui, faz o ejetorzinho. Maravilha. Perfeito. Agora a gente vem aqui no... Ô, seu filho é da mãe. Tá querendo ficar comigo. Quer me dar um beijo? Só se for, né? Porque me infectaram você não vai, seu desgraçado. Mas agora. Perfeito, galera. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Mesma coisa que no helicóptero. A gente vem aqui. Clica no botão direito. E olha só que da hora que ficou nosso avião, família. Agora a gente tem um avião de combate. Infelizmente, tudo começou a lotar. Ah, galera. Começou a lotar de zumbi aqui, cara. Começou a lotar de zumbi. Socorro. Meu Deus do céu. Olha o tanto. Tô falando pra vocês que é impossível, cara, andar sem arma aqui. É difícil demais, cara. Apocalipse no hardcore. Meu Deus. Lota de zumbi assim, ó. No piscar de olho já tem uma manada. Manada não, né? Uma... Uma horda de zumbi atrás de você. Que negócio chato, cara. Pior que começou a chover agora, né? Mais chato ainda. Mas ok. Pelo menos nós temos aqui a nossa base aérea mais o nosso aviãozinho de combate. Infelizmente, eu só não vou conseguir andar com ele. Apesar que eu não testei ainda o motor do helicóptero pra ver se serve, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Calma aí. Eu só tenho que subir lá em cima, né? Calma aí. Sai daqui. Aí, perfeito. Calma. Aqui. Aqui. Isso aqui é um saco, hein? Isso aqui é um... Um saco. Aí, pronto. Consegui. Consegui fazer o parkour de Talbaté. Agora a gente vem aqui no helicóptero. Quebra ele. Perfeito. Coloca ele aqui no chão. Deixa eu ver se eu consigo tirar o motor. Calma. Deixa eu ver aqui no cantinho. Ah, não. Eu acho que não, hein, galera. Eu acho que não tem como a gente tirar o motor do helicóptero. Que chato, cara. Tá, mas não tem problema. Apesar que ele é bem fácil de fazer. O único problema mesmo é que a gente não tem todos os materiais aqui agora em mãos. Mas a gente consegue fazer ele tranquilinho. Deixa eu tentar mais uma vez. É, realmente não tem como. Nem colocando ele aqui, ó. Infelizmente. Mas não tem problema. A gente consegue fazer ele logo, logo. Mas, infelizmente, galera. O nosso episódio de casal apocalipse vai ficando por aqui. A gente fez pouca coisa porque tá dando um trabalho danado porque eu tô sozinho. Mas no próximo episódio a gente consegue fazer mais aviões. E a gente já consegue terminar também a nossa base aérea. Já que o turbinho e a Laurinha já vão estar com a gente. Então a gente deixa aqui, ó. Isso aqui nos strings já cerca tudo bonitinho. E a gente começa a colocar outros objetivos em mente. Pra gente conseguir cumprir e deixar a nossa vida aqui no Hardcore Apocalipse. O mais fácil possível. E vamos fazer o seguinte também. E você que ganhou esse episódio, deixa o seu like aí embaixo que é muito importante. Porque agora o Corujinha, ele vai ser legal. E vai dar um tchau aí. Falou aí. Uhul. E aí E aí